Você falou muito isso, de testar um modelo, corrigir, testar, corrigir. Isso é uma característica hoje dos próprios modelos de gestão, as grandes escolas até. E é um contraponto também, em frente ao modelo tradicional, das empresas mais tradicionais, certinhas, que tem uma curva que estabelece um plano, tem uma curva, uma demanda já previsível, aquela coisa já retilínea. Como que você vê isso em relação aos profissionais que você colocou aqui? Então, você falou, o recém-formado tinha uma ideia antes de trabalhar em uma empresa tradicional, que tinha aquele tipo de desafio, nesse contexto que eu comentei aqui, uma coisa mais tradicional, mais certinha. E hoje você tem um formando, um talento, vamos dizer assim, que de alguma forma enxerga nisso, que você colocou aqui nesse ambiente de startups, esse modelo de gestão totalmente diferente, do que até ele mesmo viu na faculdade, alguma coisa diferente. Como você acha que isso é um, não sei, isso desperta neles a vontade? Você acha que isso é casado com o quê? Com um desafio maior do que uma empresa tradicional não tem? Esse ambiente de testar, aprender, corrigir e refazer. Essa incerteza faz parte dessa motivação desses alunos, desses talentos quererem fazer parte desse projeto? Eu acho que assim, quando você decide empreender, é um estilo de vida que você opta. É um estilo de vida que você leva problema para casa, que você está sempre envolvido, que você vai ter sempre algum tipo de insegurança no meio. E eu acho que toda essa parte de inovação, mudança, essa agilidade vem por necessidade e não por default. Uma startup, ela age, ela muda, ela testa, porque senão ela vai falir. Quando você olha aqui em volta, poxa, você tem, essas pessoas são sua responsabilidade. Eu preciso garantir que elas estejam bem, eu preciso garantir que o negócio vá bem. Mas se o que eu estou fazendo hoje não está dando certo, se você não mudar rápido, você vai falir. Então um pouco o meio te possibilita e te força a ser muito mais ágil, a ser muito mais dinâmico, a aprender muito mais rápido. Quando você pensa em empresas tradicionais, você pensa no negócio que está lá há 100 anos funcionando, é rentável, dá dinheiro, está todo mundo bem, por que você vai mudar? Cara, está dando certo. Quando você olha no contexto da startup, ela não está dando certo ainda. Você não está rentável, você não está gerando caixa, você não tem estabilidade, você não tem previsibilidade. Então ou você muda ou você falha, você não existe mais. Mas você quer fazer a diferença. Então o meio ali te proporciona e te força tudo isso. E eu acho que essa realidade, para os novos talentos, todas as pessoas, esse dinamismo, acho que viu que pode dar certo. Porque antes, qual que era, assim, na minha percepção, no meu conhecimento, era, cara, tem um plano de carreira. Ah, eu vou entrar no banco, quando eu formei economia, eu vou entrar no banco, eu quero entrar na tesouraria, aí eu vou ser trader e tudo, depois eu quero ser tesoureiro, cara. Muito legal, esse é o meu plano de carreira. Eu sei que daqui 20 anos, se eu estiver aqui, eu vou ser um tesoureiro, cara, eu quero ser igual a esse cara. Hoje você tem caminhos muito diferentes, que o sucesso é diferente. O plano de carreira para você atingir isso. Então hoje você pode virar youtuber, você pode virar gerador de conteúdo digital ou não. É muito trabalho, é muito conhecimento, você precisa ter um dom, não é fácil, não é uma vida fácil. São caminhos diferentes, mas são caminhos que são muito mais ágeis, você precisa inovar. Porque um conteúdo, você gera, ou você vai para as estrelas, ou você esquecer e ninguém olha, ou você virou o vilão, você vira vilão do dia para a noite. Você não tem possibilidade de erro. Isso, exatamente. Então é uma posição. Cara, você está ali no fio da navalha, ali todo dia, porque se você errou... O casamento ali é... Você errou, acabou. Quantos exemplos a gente vê aí de pessoas que, cara, é uma escorregadinha. É uma escorregadinha, já era. Já era. Então, cara, você está operando uma pessoa ali todo dia, que você errou, morreu. É estressante, é difícil, não é fácil. A jornada é complicada. Ou seja, numa outra carreira. Mas eu acho que essa possibilidade, ou esse conceito de o que é ser bem sucedido, o que é impacto, qual o legado que você quer gerar, que aí eu acho que todos os exemplos, essa nossa safra de primeiras grandes startups aqui do Brasil, gerou muito isso. Cara, dá para ser legal? Dá para criar um negócio legal? Dá para fazer algo diferente? Dá para criar algo grande, significativo aqui no Brasil? Então, essas aspirações hoje são diferentes. Antes, a minha aspiração, que era ser um tesoureiro, que tinha lá um cara que era muito bom. Caramba, esse cara é muito bom. Hoje é outra. Cara, eu quero mudar o mundo e fazer outras coisas, que você pode. Hoje, mudar o mundo, ou ter esse impacto, está muito mais próximo.